O Santa Cruz está oficialmente sem calendário nacional em 2023. A única esperança que a Cobra Coral tinha de ter um calendário em 2023 seria com o acesso do Retro para a Série C do Campeonato Brasileiro, coisa que não aconteceu. O Retro empatou o jogo das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D com o Maranhão e perdeu pelo placar de 7x6 nos pênaltis. E com isso, o Santa Cruz só vai ter o Campeonato Pernambucano em 2024 coisas que se encerram em abril. E para disputar a Série D em 2025, o Santinha vai ter que fazer uma boa campanha no Campeonato Pernambucano para se classificar via estadual. E o Santinha, galera, um dos maiores clubes do Nordeste, uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. Aquela torcida que nunca abandonou o clube e eu tenho certeza que em 2024 também não vai abandonar. Mas para esse calvário que o Santa Cruz está passando sem calendário nacional só tem culpa de uma única coisa, galera. Diretoria. A diretoria do Santa Cruz maltrata o seu torcedor. Isso aqui, galera, é a prova cabal. O Santa Cruz tem que torcer por Retro subir para a Série C para ter calendário. Que fase vive o Santa Cruz? E quem sabe um dos maiores clubes do Nordeste possa retornar à sua hegemonia no futebol. E quem sabe um dos maiores clubes do Nordeste